e aí galera beleza vamos aqui pra mais um game play a pedido dos inscritos galera agora foi o júnior xbox pediu pediu pra gravar vou gravar aqui pra ele temos aí também o subzero pediu também já devemos pra ele temos aí também o mata matarino mandarino e a pedido dele também gravei agora vamos lá o nome de gameplay em um mito da islai que cara você tá louco com ela tá doido desse cara jogando lá ó o cara falou que vai ser derrota lá nem o avião que eu parei velho o cara correndo me deu dois tiros e aí ele me derrubou onde é o boludo doce o louco me o inimigo eliminou nossa equipe quando é perdida mas só vai ser os galera captura hoje vai inimigo eu posso não lá tem play faz quanto tempo você não joga dia que eu dá o mesmo é o e aí é tudo assim eu morri morri oi por relação e aí é bem melhor valeu cara você está em pera disso que eu precisava em três e aí ficará agora já se foi tem a três na época o resto caralho e nem clica ali meu muito do que você vai é isso aí vamos lá que dá para ganhar a gente tá com a menos cara falou que ia ser uma derrota fazer vai ser fácil não vou galera e assim que eu não vou nem ruxar vou esperar o que não vai ser fácil e aí a equipe tornado a mano acorda cara pô na sua frente e o inimigo eliminou nossa equipe rodada perdida e agora a gente pediu para gravar falou que eu só grava quando eu tô mitando verdade não é cara na verdade e quando eu vejo que tá ausente de game play eu tenho que gravar eu gravo uma duas vai gravando e nem sempre o escolho a meu problema que ultimamente o jogo muito é uma arma aí cara a nossa sua mãe e a mano que eu acho que esse cara vem pelo amor de deus cara o que tem dele assistente e aí tá fora né bss é o cara de água e nossa equipe foi eliminada e vamos lá cara ninguém ruxa ninguém ruxa que é GG puxa mais um médico aí já era cara só não ruxar e vamos ganhar ainda de virada ainda para mas se ruxa é mau e aí 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 o cara tava morto aqui se não ver tá resto no cara e aí 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 o cara tá esgoto que tô ligado Só um arranhão, deixa comigo Obrigada Vem da raiz no cara, vem da raiz, vem Da raiz, da raiz Boa Não foi nada, eu preciso saber disso Obrigado Eu pensei que não fosse conseguir, obrigado Vé, se ninguém ruxar é GG, cara Agora se ficar ruxando, vai tomar Cara, eu virei Free kill desses caras Ele correu Era disso que eu precisava Porra, essa foi por pouco Valeu Lançando granada Lançando granada Não, deixa ele, deixa ele lá, cara O tempo é nosso Ogiva descendida A rodada é nossa Vamos jogar Vamos jogar, ninguém ruxa que é GG, cara Troca com o giro ali E só vai perder se ele começar a jogar Cleo A Falei, cara Aí, fodeu Falei, ó 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 Aguenta aí, você vai ter essa coisa Descenda a rodada Descenda a ogiva Início da rodada Cara, tá jogando Cleo A Tô falando de Cleo A Ah, mano Como, velho Como, como, parceiro Vai, resta, resta, rápido Resta, resta, resta Valeu Valeu Pega com leite aqui, todo mundo Pega com leite aqui, ó Já era procedida Equipe inimiga eliminada Defenda a ogiva da equipe inimiga Início da rodada Tem 4x4, galera Tá aí, galera 4x4 Vamos que vai Você é o bicho, cara Vamos nessa porra Tô plantando, mano Calma As granadas Espera as granadas Espera as granadas Depois eu planto O cara Peguei meu colete Preciso de alguns reparos No colete E a galera Só na que eu lá, galera Não ruxa, mata Não ruxa, parceiro Aí, ó Não ruxa, cara Ruxa, morreu, porra Segura essa porra Olha minhas costas, cara Olha minhas costas O cara subir, ele vai me matar Tá ao meio aí, ó Lançando granada Fala pra não ruxar os caras ruxa, velho Que é entregar o round mesmo Porra Tipo, nó Você bate e vencemos a rodada Esquipe inimiga eliminada Ah, cara Mina Caralho Vamos ganhar essa porra, velho Cara, vocês tão ruxando, velho Vocês tão ruxando Estão ruxando essa caralho, velho Faço milagre sozinho, não, cara Mano, joga Joga coisa aí Sai fora daí, todo mundo Fica parado, deixa eu te ajudar Lançando granada Quê que é com o leite, quê que é o leite, parceiro Fica parado, deixa eu te ajudar Valeu mesmo, cara Passo, nossa base É isso aí galera, mais um gameplay aí pra vocês A pedida aí do Júnior e o Matarino pediu pra mim jogar aí de engenheiro Joguei de engenheiro, xm8 Muito tempo que eu não jogo Tamo aí também com o Cara, agora esse snipe clica, viu Esse nem clica Caralho, bicho, clica muito Tá de parabéns aí E subzero também Tamo junto galera E se gostaram Dê aquele like maroto Compartilhe Adicione os favoritos E tamo junto, beleza? Fui Feliz ano novo Tchau